Em cada rua uma igreja, com a porta escancarada, Onde se escuta a zoada, o sermão do pregador, em cada esquina um pastor, Com uma filha estendida, pra cada palavra lida, dando uma interpretação, Em cada boca um sermão, em cada pescoço um berço, em cada morada um berço, Em cada berço um pagão, em cada boca um sermão, em cada pescoço um berço, Em cada morada um berço, em cada berço um pagão. Em cada palco de terra, tem um ato e sensucada, De quem morre emboscada, disponha o cora assustente, Em cada continente, um conflito, um culto a, Em cada berço de rua, uma criança infeliz, O pai Jerobis não quis, a mãe padre me deixou, E ela se transformou, numa vida do Paris. O pai Jerobis não quis, a mãe padre me deixou, E ela se transformou, numa vida do Paris. Em cada cabeça um mundo, cada vidão que escritura, Cada ideia uma leitura, cada capítulo uma história, Em cada página de glória, tem uma mancha que invade, Pra cada voz da verdade, outra vez talvez não seja, Pra cada boca que beija, tem outra que roga a praga, Pra cada mão que apaga, tem outra mão que apeteja, Pra cada boca que beija, tem outra que roga a praga, Pra cada mão que apaga, tem outra mão que apeteja, Eita, vamos embora gente 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 Eita, vamos embora Eita, vamos embora gente Eita, vamos allá 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 Eita